Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dandinha aqui do canal Pietroxplay e Família XD. Pessoal, eu vim aqui trazer uma novidade incrível que tá chegando hoje aqui no PKXD galera, é isso mesmo, mas antes de contar tudinho pra você, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e deixa aquele like. E não esqueça de ativar o sininho pra receber todas as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Ah, e você que já é inscrito, muito obrigada! Galera, galera, olha só quem invadiu o PKXD. Ela, pessoal, a Luluca e os seus pandinhas! É isso mesmo, galera, o PKXD vai tá repleto de pandas. Por quê? Porque vão chegar hoje os novos pacotes exclusivos de Creator dela, da nossa Creator, Luluca, aqui no PKXD. Pessoal, tá incrível! São dois pacotes fantásticos, galera! Olha só, o primeiro pacote é esse aqui, ó, Luluca Silver. Nele vem saia, calça, camiseta, tênis, cabelo, óculos, unha, mais aquelas pulseirinhas, penteadeira, mochila e cadeira. Pessoal, olha que coisa mais linda! As meninas vão amar fazer os seus cabelos, suas maquiagens, sentadas aqui de frente a esse espelho lindo, galera! Olha só, além disso, temos o pacote Luluca Gold. No pacote Luluca Gold, nós temos todos os itens do pacote Luluca Silver. E também vem o headset, são sons de ouvido, caixa de som. Gente, olha essa caixa de som no formato de panda. Coisa mais fofa, galera! E o palco? Um palco com formato de pandinha de óculos, tá? Coisa mais linda! Aí você pode dançar, cantar, se divertir com todos os seus amigos aqui no PKXD. Galera, lembrando que hoje começa a pré-venda desses pacotes. Gente, você só vai conseguir adquirir os dois pacotes se você tiver o código e utilizar o código de criador, que é Luluca PKXD. Usando o pacote, o código de criador, você vai adquirir ou o pacote Silver ou o pacote Gold. Mas, se você não puder comprar agora, não fica triste não, galera! Também vai ter aquela camisetinha branca linda pra você comprar na lojinha por um preço simbólico de 100 moedinhas! Isso mesmo, galera! Eu vou já adquirir a minha! Eu adoro as camisetas das lojinhas! Gente, lembrando que hoje começa a pré-venda, certo? Dia 28 de janeiro! Só que a venda vai estar liberada pra todo mundo a partir do dia 1º de fevereiro e vai até o dia 14 de fevereiro. Então, gente, não fique fora dessa, hein, galera? Porque os pacotes estão lindos! Eu vou já adquirir o meu também, eu não vou ficar de fora! Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa novidade, não esqueça do like! E nós vamos ficando por aqui e até um próximo vídeo! E um beijão! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!